Olha pessoal, vamos então para esse bate-papo ao vivo agora com o deputado federal Ricardo Silva, que já está comigo aqui. Ricardo, ae, já está no carro, mas a gente consegue bater esse papo. Até porque, Ricardo, primeiro obrigada pela confiança aqui no nosso trabalho, você que faz parte também desse time. Muito se discute, estamos num ano eleitoral, muitas conversas, discussões, embastidores. E a grande pergunta, eu sei que você já tem a sua decisão, se você é candidato, então, à cadeira, à prefeitura de Ribeirão Preto, ou se você segue o seu trabalho como deputado federal. Boa tarde. Oi, Silmara, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT. Eu digo, Silmara, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu assumi como deputado federal faz poucos meses, pouco mais de três meses. Nesse período, como deputado federal, eu consegui trazer muitos recursos para Ribeirão. Em três meses, como parlamentar federal, foram quase 12 milhões de reais para a saúde aqui de Ribeirão, para os hospitais, para o HC, Santa Casa, Beneficência Portuguesa, Santa Lídia. Recursos já foram depositados para a prefeitura, que agora a gente vai acompanhar e fiscalizar transferência para os hospitais. Eu consegui também, nesse pouco tempo, como deputado federal, credenciar leitos de UTI COVID com o Ministério da Saúde, para que hospitais também da região tivessem mais investimentos. É uma decisão difícil, Silmara, porque o meu sonho é ser prefeito de Ribeirão. Eu me vejo em cada esquina, em cada canto, em cada rua dessa cidade, na região norte, sul, leste, oeste. Uma decisão muito difícil, mas eu tomei a decisão, pensando não em mim, pensando no futuro de Ribeirão. Eu acredito que, no período pós-pandemia, nessa crise financeira que nós teremos, desemprego, vamos precisar muito da atuação de deputado federal. E eu sou de Ribeirão, Silmara. O meu compromisso é com o Ribeirão, com a nossa grande região. Então, eu tomei a decisão por seguir como deputado federal, justamente porque amo o Ribeirão, justamente para seguir ajudando a minha cidade, como deputado federal. Eu tenho a convicção que nossa cidade, Ribeirão, a nossa região, vai precisar bastante. Uma decisão difícil, mas eu tomei junto com as pessoas que me amam, que eu amo, por Ribeirão, Silmara. Muito bem, então. O deputado federal Ricardo Silva acaba de anunciar ao vivo aqui no SBT, então, que não é candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto, segue o seu trabalho aí, que ele começou há três meses, já um grande trabalho, enviando muitas verbas aqui para Ribeirão e toda a nossa região, segue o seu trabalho como deputado federal. Agora, a gente sabe, Ricardo, que havia uma grande expectativa, porque o seu nome é muito forte na política Ribeirão-Pretana. Isso muda muita coisa, muitas discussões, articulações. Como é que o seu partido, o PSB, deve se posicionar, deve lançar outro nome? Vocês, como se posicionam, então, diante dessa sua decisão? Não é decisão. Silmara, é claro que estava em primeiro colocado nas pesquisas para prefeitos. É uma decisão difícil essa, mas foi uma decisão pensando em Ribeirão, naquilo que eu posso agora ajudar como deputado federal. E, Silmara, nós vamos agora travar essa discussão nos próximos passos sobre candidatura própria. Temos ótimos nomes. Eu não vou me ausentar do processo eleitoral em Ribeirão. Vamos participar, indicar bons nomes para a Câmara Municipal, para a Prefeitura também. Uma decisão que agora, e uma discussão que vai até as convenções, nos próximos dias também teremos propriedade sobre isso. Tá certo, Ricardo. Então, obrigada, viu, pela sua participação. Boa sorte e o espaço aqui sempre aberto. Um grande abraço. Obrigado, Silmara. Parabéns aí pelo trabalho. Um abraço a todos do SBT.